Eu queria que inimigos palhaço fosse uma raça real de inimigos A pele inteira deles é branca Os mamilos e os lábios, também chamados de palhamigos São extremamente molhados Eu sempre confundo o áudio da garota palhaço com o áudio da Vaporium Molas palhaço Eu queria que molas palhaço fosse uma raça real de molas A pele inteira delas é branca As molas e a base são vermelhas A mola chora Não, Lusca Elas quicam de um jeito engraçado Não, amigos, parem Eu queria que garotas pinguim fosse uma raça real de pessoas A pele inteira delas é gelada Os mamilos e os lábios também chamados de pinguim Eu queria que chefes palhaço fosse uma raça real de chefes A pele inteira deles é branca Os mamilos e os lábios também chamados de palhabocas Eu queria que flores foguetes fosse uma raça real de flores A NASA ia explorar seu potencial e o Elon Musk ia monetizá-la Eu queria que garotas peixe fosse uma raça real de pessoas A pele inteira delas é verde ou azul Seus lábios são redondos e suas unhas são das Kardashian Asim